Olá, boa tarde. Interrompemos a programação e vamos ao vivo à sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Autoridades da Justiça e do Governo Federal vão explicar medidas relativas a questionamentos apresentados no primeiro turno das eleições 2018. Vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, tem a palavra, neste momento, sua excelência, senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Boa tarde, mais uma vez, a todos os presentes, aos que nos assistem, aos que nos ouvem. Saúdos integrantes da mesa, na pessoa da advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, e a sociedade civil, na pessoa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamacchia. Meus cumprimentos especiais aos profissionais de imprensa. Sem imprensa livre, não há democracia. Qual a razão de estarmos hoje aqui reunidos? O Tribunal Superior Eleitoral, no exercício da missão que lhe confere a Constituição de realizar as eleições e os demais atores institucionais nela envolvidos, cada qual no campo das suas atribuições? O que nos reúne aqui hoje, a razão é a nossa crença de que a desinformação deliberada ou involuntária, que visa o descrédito da justiça eleitoral, há de ser combatida com informação responsável e objetiva. Tudo com a transparência que exige um Estado democrático de direito. Estamos a uma semana do segundo turno das eleições. No último dia 5, a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, completou 30 anos. Mais um belo momento para celebrá-la. Não a celebração protocolar e vazia, e sim a celebração efetiva dos brasileiros na festa da sua democracia, que são as eleições. E este, o Tribunal Superior Eleitoral, é o tribunal da democracia. Estão exacerbadas as paixões políticas? Estão acaloradas as discussões? Os níveis de discórdia atingem graus inquietantes? Tudo isso é inevitável e é próprio do embate eleitoral. O certo é que o primeiro turno das eleições já transcorreu de normalidade. E as campanhas estão postas com os projetos de cada candidato, a escolha consciente e livre de cada eleitor. Nós, da justiça eleitoral e do sistema de justiça, estamos aqui para assegurar a regularidade e a rigidez do processo. Trabalhando de manhã, de tarde e de noite para isso. Registro a incansável dedicação dos juízes eleitorais em todo o Brasil. Uma especial homenagem aos milhares de servidores da justiça eleitoral. Um quadro de excelência com competência ímpar e dedicação a toda prova em seu hercúleo trabalho na execução das eleições. Nossos servidores merecem o respeito de todos e merecem repúdio às infundadas e levianas acusações que têm sofrido. Louvo ainda a dedicação de mais de dois milhões de mesários convocados e voluntários que atuam nas eleições. Vou dizer o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Nestas eleições haverá vencedores e vencidos. Isto é do jogo democrático. O confronto de ideias e a diversidade são próprios da democracia. As regras do jogo devem ser respeitadas por todos. A justiça eleitoral não é nem tem partido. A justiça eleitoral não é espectadora de eventos que envolvem as eleições. Nem é parte interessada no mérito do desfecho. A justiça eleitoral tem posição institucional com todas as responsabilidades inerentes. A ela, a Constituição cidadã atribui a condução isenta do processo eleitoral. E a justiça eleitoral cumpre os ditames constitucionais. A justiça eleitoral não combate boatos com boatos. Há um tempo para a resposta responsável. A justiça eleitoral combate boatos com respostas fundamentadas no âmbito das ações judiciais que lhe são propostas. E as ações judiciais exigem a observância do devido processo legal nos exatos termos da Constituição. Cícero, já no século I antes de Cristo, dizia Observemos a lei para que possamos ser livres. Sejamos servos da lei para que possamos ser livres. Prossigo. As criativas teses que intentam contra a lisura do processo eleitoral não possuem base empírica. Estão voltadas à disseminação rápida de conteúdos impactantes sem compromisso com a verdade. A resposta da instituição, ao contrário, há de ser responsável após análise das impugnações. Reafirmo. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. A justiça eleitoral mantém postura firme e serena, por mais conturbado que seja o momento. Está sempre aberta a crítica construtiva para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral e correção de falhas que venham a ser eventualmente constatadas. Encerro. Confiem na justiça eleitoral. Ela é a melhor arma do eleitor. É instituição comprometida com sua missão constitucional. Verdadeiro patrimônio do povo brasileiro. Passo agora a palavra ao ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto para o relato das medidas que vêm sendo adotadas por esta Casa para este segundo turno. Obrigada, ministro Tarcísio. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de saudar os integrantes da mesa e demais autoridades aqui presentes, notadamente já nominadas na pessoa do eminente presidente do Tribunal Eleitoral, ministra Rosa Weber. De início, seria importante rememorar que a justiça eleitoral brasileira encampa um desenho institucional único, diferente do que só acontecer em outros países do mundo. Como braço especializado do poder judiciário, a justiça eleitoral agrupa funções extremamente relevantes e nem sempre de fácil harmonização. A saber a juridicional de resolver conflitos refletidos em processos judiciais, a administrativa de organizar e executar as eleições em todos os níveis federativos, além da normativa de elaborar resoluções para a fiel execução da lei eleitoral e consultiva para elucidar dúvidas a partir de questionamentos formalizados por autoridades federais e entidades partidárias. É relevante explicitar a Benício ainda que, para o desenvolvimento de tantas e tão caras tarefas, a justiça eleitoral detém competências que advêm diretamente do texto constitucional ou da legislação de regências. E, como de Curial Sabença, uma das características inegociáveis do Estado de Direito plasmado no texto de 88 é justamente a superioridade da lei em relação aos atos jurisdicionais da justiça eleitoral, sejam eles acordos, sentenças, decisões em geral, seja em relação aos atos administrativos de qualquer natureza, inclusive os normativos. Pois bem, nesse preciso momento do processo eleitoral, a menos de sete dias do segundo turno das eleições, ganham relevo duas das quatro principais tarefas da justiça eleitoral, a jurisdicional e a administrativa. Isso porque, a essa altura, iniciado e em desenvolvimento do período eleitoral, já não são passíveis de resposta às consultas. E, além disso, já estão estratificadas, muitas delas desde o ano passado, as resoluções que parametrizam, na perspectiva da fiel execução da legislação eleitoral, os comportamentos de todos os chamados players eleitorais. Todas as eleições, eminente presidente, trazem para a justiça eleitoral enormes desafios. Alguns são desafios clássicos, outros são desafios novidadeiros. E, dentre os novos desafios que permearam as nossas preocupações, as preocupações da justiça eleitoral, e também justificaram inúmeras ações institucionais, especificamente para as eleições de 88, está o tema das chamadas fake news. O TSE, côncio do que ocorrera recentemente em vários prélios eleitorais ao redor do mundo, jamais desprezou ou subestimou os impactos desastrosos que as notícias falsas, catapultadas pelo uso maciço das novas tecnologias, principalmente em campanhas de rápida duração, e limitadas quanto à arrecadação de recursos financeiros. Relativamente ao tema das fake news, é absolutamente justo e necessário observar que o TSE, desde gestões anteriores, envidou todos os esforços possíveis e imagináveis para adotar as eleições de 2018 de um ambiente fértil e propício à circulação livre de ideias necessárias ao fluxo de uma democracia plural. E não fez mais não porque não tenha querido, mas por conta dos marcos constitucionais e legais e das amarras de competência de há pouco explicitadas, próprias do Estado Democrático de Direito, a abominar a excessiva concentração de poder. Numa espécie de corrida de troca de bastões, as presidências anteriores, do ministro Dias Toffoli, do ministro Gilmar, do ministro Fux e a presidência atual do TSE, a cargo de vossa excelência, o ministro Rosa Verde, realizaram um hercúleo trabalho de preparação destas eleições. Do ponto de vista administrativo, quanto ao tema específico das fake news, merecem destaque, dentre dezenas de outras, as seguintes iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral. Constituição do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, realização de congresso, seminários e eventos de cunho técnico científico, dentre os quais o Fórum Internet e Eleições e o Seminário Internacional sobre Fake News em parceria com a União Europeia, além de reunião de trabalho com o time de combate a crimes cibernéticos do FBI. Celebração de parcerias com a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, e com a maioria esmagadora dos partidos políticos brasileiros, com a anuência e a concordância engajada dos advogados do setor e profissionais de marketing político para a manutenção de um ambiente eleitoral sadio e imune, tanto quanto possível à disseminação de notícias falsas. Interlocução frequente com as empresas do setor, especialmente Google, Facebook, Twitter e, mais recentemente, WhatsApp, com o desenvolvimento de programas, cartilhas e ações institucionais coordenadas. A interlocução permanente com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal, mercê da participação da Justiça Eleitoral em reuniões de trabalho e audiências públicas, na perspectiva do aprimoramento da legislação, o que alcança o acompanhamento, em tempo real, pela assessoria parlamentar desta Casa, dos diversos, mais de uma dezena, de projetos de lei sobre essa matéria em gestação parlamentar. Desenvolvimento ainda de produtos e serviços, notadamente campanhas publicitárias para esclarecimento do eleitorado pela assessoria de comunicação do Tribunal Supreleitoral. Ampliação, aprimoramento de estruturas administrativas do TSE e criação de canais de comunicação para denúncias de irregularidades, com ênfase na ampliação da ouvidoria e no aperfeiçoamento do software denominado Pardal. Intercâmbio e troca de informações com os órgãos de controle federais, que detêm legitimação concorrente para assuntos ligados, direta ou indiretamente, ao tema em debate, especialmente com o Ministério Público Eleitoral, a Advocacia Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Ministério da Segurança Pública, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e a Polícia Federal, dentre outros. Eminente Presidente, de se lembrar ainda no ponto que, no âmbito das suas competências administrativas, o Tribunal opera como administração pública, uma espécie de agência reguladora de eleições, sujeitando-se naturalmente a todos os regramentos jurídicos que recaem sobre os administradores públicos em geral. Sob o prisma da atividade jurisdicional, o tema das fake news também tem sido tratado com a seriedade devida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Interessante assinalar que, diferentemente do que ocorre no âmbito administrativo, a atividade jurisdicional do TSE não se desenvolve oficiosamente. Como se sabe, o judiciário depende de provocação para agir e, uma vez provocado, desenvolve a jurisdição em meio ao chamado devido processo legal, inteiramente regrado pelas normas constitucionais e infraconstitucionais erigidas soberanamente pelo poder legislativo. Até a noite de ontem, presidente, segundo dados colhidos junto aos ministros responsáveis pelo julgamento em primeira instância de propagandas e condutas vedadas, o TSE recebeu quase 400 representações eleitorais, todas relativas a propagandas eleitorais, mas apenas 40 sobre fake news. Curiosamente, o Tribunal até agora não recebeu uma única representação sequer sobre condutas vedadas, diferentemente do que ocorreu nas eleições presidenciais de 2014. Numa avaliação preliminar, duas hipóteses avultam com clareza. A primeira, parece sim ter surtido efeito positivo o trabalho preventivo coordenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e seus parceiros na empreitada de coibir ao máximo a proliferação de notícias falsas, contribuindo para a prática do chamado fair play eleitoral. Dois, parece sim ter havido um cuidado maior do governo federal na conscientização funcional e de adoção de práticas e rotinas administrativas obsequiosas dos princípios e valores jurídicos e dos íncitos ao trato da coisa pública potencialmente relevante nas disputas eleitorais. Os tempos de decisão, presidente, em matéria de propaganda, mesmo diante de um quadro legislativo complexo e desafiador, para não dizer por vezes errático e até enigmático, têm sido bastante curtos, respeitando-se regras que tratam, inclusive, da punição disciplinar do magistrado que se descuidar do cumprimento dos prazos e da prioridade de tramitação de que gozam feitos que tais. Interessante observar que, para que isso ocorra, a presidência do TSE adotou de estrutura administrativa adequada tal setor e tem designado sessões jurisdicionais para julgamento prioritário de tais representações. É dizer, o TSE está rigorosamente em dia em matéria de representações ligadas às propagandas eleitorais, inclusive fake news, sendo digno de aplauso público notável esforço dos juízes da propaganda para equacionarem em curto espaço de tempo e sem prejuízo da verticalidade e da qualidade das decisões, sempre presente o ideário da liberdade de expressão, às demandas trazidas à corte, pelos candidatos, partidos, coligações e sempre pelo diligente e operoso Ministério Público Eleitoral. Não bastasse tudo isso, presidente, o Tribunal Eleitoral, no afã de aprimorar o sistema de prestação jurisdicional, diante das peculiaridades e das nuances das lides eleitorais ligadas ao tema da propaganda, e tendo em conta ainda um novo ambiente processual edificado pelo novo Código de Processo Civil de progressiva valorização de métodos alternativos de resolução de litígios, deflagrou, nos últimos dias, auspicioso projeto piloto de conciliação e mediação entre as equipes jurídicas das campanhas remanescentes no segundo turno, já sendo possível antever resultados palpáveis na filtragem da litijosidade que tradicionalmente se eleva nos últimos dias dos debates eleitorais. Finalmente, impende observar que o TSE está especialmente preocupado com um tipo diferente de fake news, não mais aquelas que defrontam candidatos e candidaturas, mas sim as que abalam e colocam em risco a credibilidade e a confiança no sistema de votação eletrônica e, em maior grau, na própria justiça eleitoral como instituição isenta e idônea, vocacionada à realização de eleições limpas, justas e soberanas. A circulação de notícias falsas que tais representa verdadeiro desserviço à democracia e, não raras vezes, assume feição criminosa, impondo sejam adotadas medidas administrativas e ou judiciais, algumas das quais já em curso. Sobre elas, serão tecidas as explicações devidas pelos órgãos de controle e repressão do Estado brasileiro, inclusive alguns dos quais representados nesta ocasião. Eram essas, senhora presidente, as achegas reputadas relevantes para a contribuição com a presente coletiva de imprensa, ficando eu à disposição, se for o caso, para complementações ou esclarecimentos adicionais. Obrigado, presidente. Muito obrigada, ministro Tarcísio. Eu passo a palavra ao vice-procurador-geral eleitoral, doutor Ubeck Raks, que falará pelo Ministério Público Eleitoral. Muito obrigado, senhora presidente. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Estamos a uma semana das eleições, do segundo turno no país, quando teremos a satisfação da expressão do voto dos cidadãos nas urnas. Nós, do Ministério Público, encaramos o dia de hoje, uma semana, esta tarde de hoje, nós aqui reunidos a uma semana antes das eleições, como também uma celebração democrática, em que nós estamos aqui, a uma semana antes, tratando de dois valores democráticos importantes e de sede constitucional, que é a liberdade de imprensa e o direito do cidadão à informação. Esses dois valores constitucionais nos reúnem aqui, de um lado, fontes oficiais de informação e, de outro, canais profissionais de comunicação, a dialogarem sobre problemas e tensões relativas à liberdade do voto do eleitorado. E este diálogo nada mais faz do que afirmar, no estado em que vivemos, com uma desordem informativa de um lado e, de outro, com informação profissional e institucional, a convivência para os brasileiros desses dois tipos de comunicação que lhes chega. A comunicação profissional com checagem e qualidade de fontes fidedignas e, de outro lado, a circulação livre, livre e plena de informação entre as pessoas, causando entre esses dois espaços algumas interseções não necessariamente felizes. O que importa é de que, havendo hoje esta conversa, esta celebração da liberdade de imprensa e do direito do cidadão à informação, estejamos nós nos preparando para que, no próximo domingo, aí sim, com todo o exercício permanente e nunca cessado da liberdade de expressão das pessoas, nós tenhamos eleições que transcorram na conjugação de três elementos decisivos, que é liberdade, que todo eleitor chegue às urnas com liberdade de se expressar e, tendo tido liberdade de se comunicar, que esta liberdade seja possível, realizada num espaço de completa segurança e que a conjugação da liberdade e segurança se dê no ambiente de paz, uma paz que se estabeleça até as urnas e após as urnas. É assim que o Ministério Público entende essa nossa celebração peculiar de fontes e canais a uma semana antes das eleições, também num domingo. O Ministério Público é uma instituição independente, autônoma, que a Constituição atribui a ele a tarefa de guardar o regime democrático. Esta guarda do regime democrático faz com que o Ministério Público Eleitoral acompanhe de muito perto, com a máxima proximidade, tudo o que se passa no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais, nos juízos eleitorais. É um mandato do qual nós temos muita honra, que é de olhar com o máximo zelo tudo o que se passa dentro da Justiça Eleitoral, com todo o rigor que o eleitor gostaria que existisse. E eu, meus colegas procuradores regionais eleitorais, a Procuradora-Geral Eleitoral e mais de 3 mil promotores eleitorais em todo o Brasil fazem isso com a certeza, não apenas do dever constitucional cumprido, mas de uma absoluta lealdade à sociedade que confia nas instituições e espera que elas bem funcionem. Nesse prisma é que o Ministério Público acompanha integralmente todo o itinerário das urnas eletrônicas. Qualquer urna eletrônica neste país contém a assinatura eletrônica também do Ministério Público Eleitoral. Não é apenas um produto da Justiça Eleitoral, mas conta com a assinatura do Ministério Público Eleitoral e também da Ordem dos Advogados do Brasil e também de partidos. Mas a assinatura do Ministério Público Eleitoral é feita a partir de um trabalho exaustivo em que toda e qualquer dúvida que qualquer cidadão poderia ter tido, nós cobramos e indagamos. Inclusive com a nossa abertura ao diálogo, tendo dialogado com os maiores questionadores e promotores dos movimentos de evolução dos mecanismos de votação eletrônica no país. Então o Ministério Público gostaria, diante desses canais oficiais de informação, como fonte oficial de informação, atestar que em todas as urnas do dia 7, lá havia um lacre eletrônico com a assinatura do Ministério Público naqueles programas e em nenhuma urna, malgrado tudo que se possa ter dito, em nenhuma urna foi encontrado este lacre quebrado. Todas as urnas do país operaram igualmente com o mesmo programa de computador que nós assinamos e ele não foi, em ponto e momento algum, trocado ou adulterado. No dia da eleição, ao mesmo tempo em que a eleição acontecia em todas as sessões eleitorais do Brasil, havia uma auditoria sendo feita em cada unidade da federação, acompanhada por membros do Ministério Público, a partir do sorteio aleatório de urnas. Sortearam-se urnas e foram levadas a auditórios nos quais se fazia, em tempo real, com as sessões verdadeiras, a digitação de votos filmada. E, em todos esses lugares, ao final do dia, o que a urna confessou ter sido nela votado correspondia absolutamente àquilo que, filmado pelas câmeras, fora nela digitado. Ou seja, a urna, ao início dessas auditorias, se encontrava zerada e, ao final do dia, ela não produziu outra coisa urna que não aquilo que nela, sob filmagem, sem sigilo, havia sido digitado. Urna essas, urnas essas, sorteadas aleatoriamente no país, urnas que estariam em sessões eleitorais e foram retiradas por sorteio e que foram absolutamente fiéis e cujos programas que nelas rodavam são idênticos aos programas de qualquer urna no país e nas quais nenhum dos incidentes que apareceram em filmes, em redes sociais, aconteceram. Não bastasse estar acompanhando essas auditorias do dia da eleição, o Ministério Público também seguiu pelos promotores e procuradores a apuração dos episódios acontecidos registrados em atas eleitorais no dia da eleição. E para, não posso dizer para surpresa, porque surpresa alguma houve, para a ratificação da certeza que o Ministério Público tem na rigidez das urnas, os boletins de urnas, podem ser verificados na internet, os boletins de urnas produzidos em sessões que, teoricamente, por filminhos, por filmagens, teria havido problemas, os boletins davam resultados absolutamente consistentes com demais boletins de outras urnas das mesmas sessões eleitorais. Não fazia sentido que alguém digitasse um número e acontecesse coisa diversa se, ao final do dia, quando a urna revela o que ali estava, os resultados não demonstram um volume, por exemplo, abissal de votos nulos que deveria acontecer se ela não estivesse regularmente funcionando. Mas os senhores que são profissionais da informação e da apuração sabem que a apuração nem sempre pode ser simultânea. A apuração deve ser de qualidade sucessiva. Era necessário que se esperasse o dia acabar e as urnas colocarem os seus boletins para aferirmos a realidade e a veracidade daquilo que, com alta velocidade, circulou. Não bastasse isso, não bastasse isso. Para zelo e certeza, porque é necessário ser, parecer e constantemente exibir a sua honestidade, tivemos auditorias posteriores sendo feitas em alguns tribunais regionais e eleitorais para ter a certeza de que nenhum defeito ali havia. E essas auditorias, muitas nos dias de ontem, com pessoas de fora, a posteriori, também continuam confirmando a rigidez das urnas eletrônicas. Mas, se isto circulou, não nos canais oficiais de informação, mas nesse espaço do que se chama de desordem informativa, é necessário que as fontes oficiais digam a verdade, a verdade acontecida, para que, numa democracia, todo mundo possa saber versões e fatos e possa se posicionar com base nisso. O que o Ministério Público, pelo seu dever constitucional, usa este momento para expressar é a sua absoluta e irrestrita confiança nas urnas em que são depositados os votos de todos os eleitores brasileiros, que podemos todos estar absolutamente tranquilos com relação à fidedignidade do resultado que elas produzem. E que isso é nada mais, nada menos do que apenas uma amostra da credibilidade que, nesse país, merecem todas as instituições, merecem a cidadania e merecem o funcionamento regular do Estado democrático de direito. não há nada que possa preocupar o cidadão comum. Tudo flui em absoluta ordem e tranquilidade. E que cheque sempre todos os fatos que foram veiculados na internet, em redes sociais, foram todos aferidos, averiguados, no tempo e na velocidade com que a Justiça e o Ministério Público trabalham, porque não se trata mais agora apenas de checar a verdade ou a mentira, mas de, eventualmente, responsabilizar pessoas. E a responsabilização não pode ser um processo precipitado, mas é um processo sereno e gradual onde se chega a episódios de repressão a faltas dolosamente cometidas nesse cenário. Por isso, o Ministério, a Procuradora-Geral Eleitoral, baixou instruções normativas sobre responsabilização de atores neste cenário, mas isso se faz necessário, uma vez que possa acontecer excesso e abuso industrial e doloso na produção de descrédito às instituições, na produção de descrédito à lisura das eleições. Em princípio, compreendemos que ninguém, e volto ao ponto onde abri a minha fala, que ninguém deve ter medo de se expressar em um Estado democrático de direito. E ninguém caminha para eleições livres impondo-se às pessoas o receio de circular informações. O que se pede apenas às pessoas que estão numa fase de alfabetização midiática, convivendo com canais de alta qualidade, como o que hoje reunimos aqui, e canais de baixa qualidade que consigam distinguir o joio do trigo e dar a importância àquilo que escutam e recebem na proporção da qualidade que essas informações possuem. E digo isso igualmente elogiando o caráter profissional com que a imprensa brasileira se ouve em todo esse período. Afirmo e reafirmo todos os processos trazidos ao TSE sobre peças de comunicação na campanha presidencial. Quer imprensa escrita, quer rádio, quer televisão, quer internet, foram todos ao tempo e ao modo respondidos prontamente e sempre presididos por três grandes valores. A liberdade de expressão, a checagem de fatos e o direito de resposta. É dentro desses três grandes pilares que uma sociedade democrática e madura se conduz às urnas mesmo num tempo de desordem informativa que é um aprendizado para todos. Em suma, o Ministério Público reafirma a sua absoluta confiança, a total serenidade no caminho da sociedade brasileira às urnas e a certeza de que a energia com que as pessoas reenviam mensagens de conteúdo duvidoso ou desconfiam das instituições poderiam ser invertidas de forma que as pessoas desconfiassem das mensagens que recebem e tivessem o mesmo vigor na força do seu voto e na certeza de que uma democracia depende e funciona assim. Para tanto, é isso o testemunho que o Ministério Público gostaria de fazer e reafirmar o seu compromisso com a regularidade do cumprimento da Constituição e a estabilidade e a segurança das eleições e das instituições e a força inequívoca que possui a cidadania pelo exercício regular do seu direito de voto. Muito obrigado por oferecerem o domingo de vocês às vésperas da eleição para que fizéssemos juntos essa celebração ao redor da importância da liberdade de imprensa e do direito à informação de qualidade a todos os cidadãos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Humberto Jacques e passo a palavra ao chefe do gabinete da segurança institucional da presidência da república ministro Sérgio Etigói. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber presidente do Tribunal Superior Eleitoral Excelentíssimo senhoras ministros senhores ministros senhores integrantes do poder judiciário do ministério público minhas senhoras meus senhores analistas presentes há quase 30 anos nós estamos muito próximos de completar um ciclo de 30 anos de sucessivas eleições presidenciais comemoramos esse ano como já citado pela senhora presidente o 30º aniversário da nossa constituição federal esta caminhada nos levou a um nível de maturidade do exercício da cidadania e da nossa democracia com uma velocidade que talvez seja única na história recente da nossa na nossa história recente do mundo todo com a construção que nós brasileiras e brasileiros fizemos ao chegarmos no momento de mais uma eleição num momento tão especial da história do nosso país não podemos permitir que o resultado dessa caminhada nos tenha trazido o exercício irresponsável da cidadania eu e muitos outros brasileiros e brasileiros pela própria idade já vivemos muitas vésperas do juízo final muitas vésperas do fim do mundo assistir igualmente os arautos de cada um daqueles apocalipses frustrados serem abandonados à irrelevância da história falta-nos uma semana para celebrarmos mais uma vez a manifestação primária da soberania e da vontade popular o poder executivo por isso mesmo neste momento aqui representado por três ministros alinha-se com a justiça federal para garantir que tudo transcorra nos limites da civilidade e que toda e qualquer tentativa de fraudar a legalidade e a legitimidade do processo encontrará pela frente todos os instrumentos investigativos de que dispõe o Estado brasileiro não podemos nessa última semana fazer desta última semana mais uma véspera de tantos apocalipses frustrados que vivemos afinal na próxima segunda-feira teremos todos os brasileiros todos nós um único presidente da república escolheremos democraticamente e que será obrigatoriamente o presidente da república de todos nós pelos próximos quatro anos se o momento é difícil sempre o Brasil encontrou e a sua sociedade ainda que sejamos juízes muito severos de nós mesmos a forma os momentos as convergências para construir a conciliação necessária e a pacificação para que cheguemos a festa da democracia da manifestação como disse primária da vontade popular na segunda-feira em paz como caminhamos até aqui espero a todos e desejo a todos que teremos e tenho certeza sobre a liderança da ministra Rosa Weber e com todos os instrumentos do Estado chegaremos ao resultado que nos orgulhará a todos os brasileiros na próxima semana muito obrigado Obrigada ministro Sérgio Itibói concedo a palavra ao ministro da segurança pública ministro Raul Jumann Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministra Rosa Weber em nome de quem saúdo os integrantes da mesa as autoridades demais autoridades aqui presentes os senhores observadores internacionais a imprensa cidadãos e cidadãs aqui presentes sobre a regência da justiça eleitoral o ministério da segurança pública desenvolve dois níveis de participação nessas eleições no primeiro dos níveis em articulação e coordenação com todos os estados e o Distrito Federal nós cuidamos da ordem pública ou seja de que o transcurso das eleições aconteça com normalidade com respeito à vontade de todos e a garantia de que nós teremos um transcurso pacífico e que portanto todos possam expressar as suas opiniões os seus votos e assim por diante no primeiro dos níveis aqui já referido nós temos a questão da ordem pública sobre a qual falarei logo mais e em seguida um outro nível que é o nível especificamente da investigação da polícia judiciária que é exercida pela polícia federal e cujos dados eu também irei apresentar na sequência iniciando pela questão da ordem pública o nosso balanço até o presente momento é o seguinte crimes eleitorais registrados até o presente momento 2.265 sendo que o principal desses crimes é a boca de urna com 1.372 e a propaganda eleitoral irregular com 247 prisões por crimes eleitorais no período eleitoral até o presente momento quantidade total 925 a principal delas também prisão de cabo eleitoral com 523 e prisão de eleitores com motivos diversos 371 seguindo-se outras tipologias procedimentos de polícia judiciária e quando eu falo de polícia judiciária aqui eu estou me referindo a polícia civil já que o relatório que irei apresentar ele vai referir exatamente aos números e as atividades desenvolvidas pela polícia judiciária da União que é a polícia federal portanto procedimento de polícia judiciária total 970 temos como primeiro deles termos circunstanciados de ocorrência e prisão em flagrante em segundo lugar com 251 esses dados eles estão disponíveis os senhores podem pegá-los na mão da nossa assessoria de comunicação além disso convido a todos e a todos aqui presentes para a reabertura dos trabalhos do centro integrado de comando e controle na segurança das eleições que fica aqui na polícia rodoviária federal às três horas da tarde do dia de amanhã ou seja de segunda-feira nós voltaremos a funcionar em 24 horas com a participação de todas as polícias dos estados do ministério público a presença da justiça eleitoral e nós fizemos também convite para que representantes dos dois candidatos estejam presentes conosco desde a abertura dos trabalhos até o encerramento e o balanço final dos trabalhos passando agora ao segundo eixo da nossa atuação que diz respeito exatamente à atividade da polícia federal a polícia federal também dispõe de um centro integrado de comando e controle só que voltado para investigações e fica na polícia federal e nós estaremos abrindo os trabalhos na próxima terça-feira então só diferenciando com clareza na segunda-feira abrimos o trabalho do centro integrado de comando e controle voltado para ordem e segurança pública e que é feito em coordenação e articulação com todas as polícias com os tribunais regionais nos estados as unidades da federação este centro que amanhã será aberto às 15 horas repito ele se situa na sede da polícia rodoviária federal e cuida repito uma vez mais da ordem da tranquilidade da segurança pública durante o pleito o outro centro voltado para investigação que fica à conta da polícia federal será aberto na terça-feira a partir das 10 horas da manhã na sede da polícia federal e todos estão também igualmente convidados a participar passo agora os números referentes às investigações desenvolvidas durante o pleito eleitoral pela polícia federal foram lavrados 245 termos circunstanciados foram instaurados 469 inquéritos policiais foram conduzidas para prestar depoimento outras atividades 455 cidadãos e cidadãs foram apreendidos 266 cidadãos ou cidadãs o valor das apreensões nesse período monta 2 milhões 646 mil 415 reais com relação aos crimes os três principais tipos foram a questão da propaganda ilegal a questão de produção de informação falsa para fins eleitorais e obviamente a obtenção a proposta de bens enfim de compra de votos esses foram os principais tipos que foram que resultaram nesses inquéritos abertos pela polícia federal agora passo a abordar algumas questões mais eu diria mais candentes que nos últimos dias tem ocupado a polícia federal e é importante dizer em primeiro lugar que a polícia federal ao longo desse pleito tem três funções na verdade duas funções básicas e um instrumento principal primeiro a polícia federal faz a segurança de todos os candidatos que requisitaram no primeiro turno se não estou enganado foram seis candidatos que solicitaram a proteção da polícia federal que tem um departamento já há duas décadas há mais de 20 anos que exercita e faz esse trabalho com muita competência tem inclusive uma doutrina brasileira sobre a proteção de mandatários segundo lugar e chama atenção para isso cabe também à polícia federal a apuração dos crimes eleitorais sempre chama atenção para o adverbio sempre dependendo de requisição da justiça eleitoral nos termos da resolução 23.396 é importante chamar atenção porque muitas vezes nós somos cobrados a conta de qualquer ato que aconteça com pretensa ou existência de alguma ilegalidade relacionada à questão eleitoral e a polícia federal já abriu inquérito e a polícia federal já está fazendo investigação então é preciso aqui enfatizar e eu pediria sobretudo aos senhores e senhoras que fazem parte da imprensa atentarem para o seguinte contrariamente a outros ramos do direito no caso da questão do crime eleitoral só quem pode determinar a abertura de investigação pela polícia federal é a justiça federal vou repetir no caso da justiça ou de crimes eleitorais só quem pode acionar a polícia federal é a justiça eleitoral e mais ninguém ressalvando a única exceção que é o flagrante que evidentemente pode ser tomado por qualquer cidadão e pode inclusive convocar seja polícia civil polícia militar ou polícia federal ressalvando o flagrante toda e qualquer outra investigação pela polícia judiciária da união só poderá ocorrer mediante requisição da justiça eleitoral ok e a ferramenta eu já citei que é exatamente o centro integrado bom agora vamos falar nós selecionamos alguns casos dos diversos que estão sendo chegaram ao conhecimento estão sendo apurados pela polícia federal para aqui tecer alguns comentários sobre ele e informar os senhores e senhoras porque tiveram uma ampla repercussão e por isso nós selecionamos esse caso para dizer exatamente o andamento que nós temos no presente momento em primeiro lugar a questão da disseminação de mensagens por empresas foi aberto um inquérito instaurado no dia 20 e nos termos daquilo que foi solicitado pela procuradoria geral da república ou seja a investigação de disseminação de mensagens ofensivas a candidatos isso é crime isso configura crime e vamos investigar a pedido da procuradoria geral da república as duas campanhas então inquérito aberto mas por determinação do presidente desse mesmo inquérito está decretado sigilo dos autos motivo pelo qual nós não podemos comentar nada a respeito dessas investigações apenas informar que foi solicitada a abertura o inquérito foi aberto está instaurado e estão sendo feitas as investigações segundo investigações sobre situações que circularam nas redes sociais agora vamos a essas que tiveram pelo menos maior circulação e enfim causar impacto ou comoção voto na urna com a arma cumprido o mandato de busca e apreensão no Paraná a pessoa foi identificada e ouvida crime investigado violação do sigilo do voto ele filmou exatamente o momento em que ele estava digitando no caso com a arma o que foi visto a arma foi apreendida e era um simulacro que ele está aberto e evidentemente que ao concluir ele será enviado à justiça eleitoral que decidirá o que fazer incitação do crime pela internet dois casos aqui a reportar que tiveram também bastante repercussão nas redes e também na mídia impressa e rádio televisão efetuou postagem na internet no sentido de que mulher que vota em determinado candidato merece ser estuprada crime investigado incitação ao estupro a pessoa foi identificada ouvida no estado de São Paulo o inquérito prossegue e será enviado à justiça eleitoral e evidentemente com desdobramento também à justiça comum segundo mulher jovem grava e difunde vídeos sugerindo o homicídio de determinado candidato crime já investigado incitação ao homicídio inquérito instaurado na polícia federal de Sergipe a pessoa foi identificada a investigação prossegue e como a interior será enviada à justiça comum justiça eleitoral para as devidas providências falsa notícia em vídeo de fraude na urna uma mulher gravou o diálogo e divulga vídeo nas mídias sociais apontando falsamente fraude nas urnas foi instaurado inquérito por requisição da justiça eleitoral na polícia federal do Rio Grande do Sul a referida mulher foi identificada e indiciada nos autos do inquérito passamos agora as ameaças que foram desferidas contra a presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Rosa Weber ou perdão do TSE a senhora é ministra do Supremo e ao mesmo tempo presidente daqui motivo da troca foram três casos que em princípios não guardam conexão entre si e aqueles que foram já identificados que vou aqui referir eles foram combinados no artigo 147 do código penal e no artigo 18 e 27 da lei de segurança nacional caso primeiro uma mulher que ameaçou e proferiu ofensas em carro de som em frente do tribunal superior eleitoral inquérito instaurado pessoa ela foi identificada e ouvida tentou se retratar mas isso é algo que compete ao juízo da justiça não a nós o inquérito prossegue será enviado à justiça caso dois e-mail enviado ao tribunal superior eleitoral com ofensas e ameaças inquérito instaurado pessoa no caso uma mulher foi identificada e ouvida também tentou se retratar caso três e-mail enviado ao TSE com ofensas e ameaças graves inquérito instaurado investigação em andamento para identificação da autoria que se encontra já se sabe no Japão não se encontra aqui também foi instaurado no dia 10 de outubro a pedido aliás na Polícia Federal de Santa Catarina por requisição da justiça eleitoral para apurar nove outros casos em que foram denunciados fraudes ou foram conduzidos determinados ou cometidos ou perpetrados crimes eleitorais também inquérito e andamento e por fim o caso daqueles dois PMs aqui do Distrito Federal que postaram vídeos sobre a ocorrência referente a não emissão de validação da urna que estava vazia o inquérito instaurado em 10 do 10 por requisição do Ministério Público Eleitoral está em andamento na Polícia Federal aqui do Distrito Federal duas observações senhora ministra para concluir essa minha participação aqui hoje primeiro não há anonimato na internet não existe não há possibilidade todo e qualquer isso eu digo porque aqueles que tenham a má intenção de tentar cometer crimes seja de que sorte for e particularmente contra a rigidez e a credibilidade do sistema eleitoral e aqui não me refiro a problemas a a a mal funcionamento a intercorrências que todo cidadão é importante que faça a sua comunicação e ela é bem-vinda mas aqueles que têm o interesse de produzir notícias falsas para levantar dúvidas a respeito da limpidez e da rigidez do sistema eleitoral é a esses que eu me refiro aqueles que estão a cometer ou que pretendem cometer crimes fiquem sabendo que não existe anonimato na internet e que a Polícia Federal tem tecnologia recursos humanos e capacidade de chegar a qualquer deles aqui no Brasil em qualquer lugar no mundo nós vamos chegar por requisição da justiça eleitoral e por fim dizer que a Polícia Federal encara com seriedade toda e qualquer denúncia senhora ministra Rosa Weber que venha a ser levada ao nosso conhecimento seja através no caso da justiça federal e seja evidentemente de cidadãos que tenham motivos pelos quais fazer a representação era isso que eu tinha a dizer e agradeço a atenção de todos e todas obrigada ministro Jungmann eu concedo a palavra a ministra Grace Mendonça boa tarde a todos eu quero pedir licença para cumprimentar todos os integrantes da mesa e todos aqueles que estão nesse auditório todos aqueles que nos assistem e nos ouvem na pessoa da ministra presidente do tribunal superior eleitoral ministra Rosa Weber e também pedir licença para citar uma frase da ministra extremamente importante de que muitas vezes é relevante relembrarmos o óbvio e no tempo em que nós estamos vivendo é de fundamental importância que relembremos o óbvio que a constituição da república nos traz logo de início todo o poder emana do povo e esse poder é exercido através do voto e todas as instituições de estado estão trabalhando intensamente como também se referiu aqui a ministra Rosa Weber pela manhã à tarde e à noite todas as instituições de estado estão trabalhando para que esse exercício desse direito se dê de modo pleno essa mesa é bastante representativa porque revela exatamente uma atuação articulada uma atuação harmônica uma atuação integrada das principais instituições de estado aqui estão presentes ministério público federal ministério de segurança pública polícia federal gabinete de segurança institucional da presidência da república a própria advocacia geral da união e também a ordem dos advogados do Brasil representando a sociedade civil todas as instituições sob comando da ministra presidente do tribunal superior eleitoral ministra Rosa Weber na certeza de que essa atuação conjunta traz para a sociedade brasileira a tranquilidade que ela tanto necessita você que é cidadão você cidadã que no próximo domingo irá exercer o seu poder através do voto tenha confiança de que há instituições de estado trabalhando para que você possa exercer o seu direito com segurança e com tranquilidade o sistema como já foi dito por tantas autoridades é um sistema confiável é um sistema auditável então tenham a tranquilidade de exercer o seu direito é importante destacar o papel da advocacia geral da união também no processo eleitoral o ministro tarciso fez referência a circunstância única vivenciada pela primeira vez nesse tribunal de que não há uma única representação que tenha por objeto a incidência de agentes públicos em condutas vedadas esse tribunal superior eleitoral não precisou enfrentar essa situação nessas eleições e isso decorre obviamente de um trabalho de prevenção de excelência desenvolvido por várias instituições e a advocacia geral da união também deu a sua parcela de colaboração celebrou com o tribunal superior eleitoral um termo de parceria e de colaboração realizou cursos realizou seminários para que pudesse trazer a todos os agentes públicos que estivessem ali dispostos a se envolver na disputa eleitoral acerca exatamente do que era possível e do que não era possível de se realizar ou seja os agentes públicos tiveram acesso facilitado através de todos esses eventos a advocacia geral da união produziu uma cartilha trazendo para todos os agentes públicos as condutas vedadas amplamente portanto objeto de divulgação e aí estamos hoje colhendo frutos positivos dessa iniciativa na certeza de que vale a pena sim investir na prevenção não há portanto hoje um único caso a ser enfrentado tendo esse objeto por parte aqui desse tribunal superior mas também importante destacar o trabalho da advocacia geral da união no monitoramento de todas as ações judiciais que envolvem o processo eleitoral a advocacia geral da união mantém também para o segundo turno 300 advogados públicos em regime de plantão todos eles preparados para atuação rápida caso alguma demanda de fato venha a ser apresentada eu faço aqui o registro que acho que considero que também relevante de que nós temos em andamento hoje apenas três ações populares questionando em alguma medida alguma atuação nesse processo eleitoral é também um dado importante porque acaba por revelar que a população a sociedade está sim tendo confiança a ponto de que não temos ações populares múltiplas ou inúmeras em andamento hoje perante o poder judiciário brasileiro quero por último destacar a fundamental importância de termos todos confiança nessas instituições de estado todas as instituições extremamente sérias e comprometidas com a rigidez do processo eleitoral não estamos brincando em serviço estamos trabalhando intensamente para que tudo se dê em plena ordem para que o cidadão possa exercer o seu poder através do voto com confiança sabemos todos que uma democracia ela somente se fortalece se as regras do jogo forem de fato respeitadas e todo e qualquer cidadão que eventualmente venha descumprir a regra do jogo que eventualmente venha violar as leis do país esse cidadão encontrará instituições de estado preparadas para apuração verificação denúncia e julgamento daí a presença firme do ministério público a presença firme dos órgãos de segurança de estado a presença firme da advocacia geral da união a presença firme da ordem dos advogados do Brasil mas acima de tudo a presença extremamente responsável e segura da justiça eleitoral do nosso país eu quero com isso já finalizar dizendo que a advocacia geral da união mantém a sua atuação em regime de plantão a serviço do tribunal superior eleitoral quero registrar mais uma vez a nossa satisfação de poder de alguma forma colaborar para que essas nossas eleições fluam de modo bastante eficiente sabemos os observadores internacionais e sabemos que o nosso país também é exemplo para muitas nações em seriedade responsabilidade no seu processo de escolha da sua chefia máxima a chefia máxima da nação em especial que é o presidente da república muito obrigada a todos e a advocacia geral da união fica à disposição para eventuais esclarecimentos você acompanhou ao vivo de brasília entrevista coletiva realizada no tribunal superior eleitoral por autoridades do judiciário e do governo federal que explicaram as medidas adotadas para responder aos questionamentos apresentados no primeiro turno das eleições 2018 a presidente do tse ministra rosa weber afirmou que o primeiro turno das eleições transcorreu dentro da normalidade e destacou que a justiça eleitoral trabalha dia e noite para assegurar a rigidez e a transparência do processo necessárias ao estado democrático de direito rosa weber ainda ressaltou que o sistema eleitoral brasileiro é seguro e auditável e que não há a possibilidade de que eventuais falhas não sejam percebidas o ministro do gabinete de segurança institucional da presidência da república sérgio tigói lembrou os 30 anos da constituição federal completados este ano e afirmou que a data representa a consolidação da democracia brasileira ele afirmou que a reta final das eleições nesta semana exige união e conciliação para a reafirmação da democracia o ministro da segurança pública Raul Jungmann afirmou que a pasta trabalha para garantir a segurança das eleições e fez um balanço das ações até agora segundo ele foram registrados 2.265 crimes eleitorais e 935 prisões associadas a crimes eleitorais o ministro também afirmou que o centro integrado de comando e controle das eleições será reaberto para o segundo turno e vai acompanhar toda a última semana antes da votação a advogada geral da união Grace Mendonça lembrou que todo poder emana do povo e que todas as instituições de estado estão trabalhando para que o exercício do direito democrático das eleições seja feito de forma plena por todos os brasileiros nós ficamos por aqui mais sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação continue com a gente na NBR a TV do governo federal e vai para que o senhor e vai para que o senhor